da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental e graduada em gestão estratégica das organizações públicas pela Universidade do Sul de Santa Catarina. A Mariana atua no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, desde 2009, onde atualmente ocupa o cargo de diretora de administração e planejamento. Antes disso, trabalhou por uma década na Caixa Econômica Federal. Em 20 anos no setor público, acumulou experiência na condição de projetos de mudança organizacional. Boa tarde, Mariana, é um prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde, Eliana, obrigada pelo convite, uma boa tarde a todos os colegas da Câmara dos Deputados, é uma honra estar aqui com vocês, espero que a gente tenha aqui uma tarde bastante produtiva para todos nós. Bom, o feedback não se resume somente à prática de dar um retorno para o profissional, seja na iniciativa privada, seja no serviço público, sobre os resultados positivos ou negativos de sua atuação nas suas atribuições, nas atribuições do seu cargo. E também não se trata apenas de um elogio puro e simples, né? Genérico. Ele é muito mais do que isso. O feedback, ele pode ser uma importante ferramenta de gestão para o desenvolvimento de pessoas, equipes e clima organizacional. Mariana, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse conceito e sobre a importância do feedback para esse desenvolvimento, sobre o feedback construtivo. Obrigada pelo gancho, Eliana. Primeiro eu queria aqui me dirigir a todos os colegas, a Eliana me brifou aqui sobre o nosso público, né? Todos vocês são lideranças na Câmara dos Deputados, e para nós que estamos em posição de liderança, o feedback é um instrumento não só importante, ele é essencial para o trabalho. Mas todas as pessoas, todos os profissionais precisam saber dar e receber feedback, né? Nós, como lideranças, não apenas damos feedback para a nossa equipe, mas nós também recebemos feedback das nossas chefias, recebemos feedback das nossas equipes e dos nossos pares. Então, técnicas para dar e receber feedback, essas ferramentas, são fundamentais para o desempenho, para um bom desempenho. Esse termo veio, é um termo em inglês, né? E a gente geralmente traduz feedback como devolutiva, retroalimentação, sempre com um olhar para trás, né? O que foi feito, e vou dar para fazer uma crítica, vou fazer uma crítica, seja positiva ou negativa, sobre o que foi apresentado no trabalho. Mas, Eliana, assim, se eu fosse inventar o termo hoje, eu chamaria de feed forward, sabe? Você alimenta para o futuro, você pensa, a sua ideia numa reunião de feedback, numa conversa de feedback com a equipe, é projetar o que vem pela frente. Esse olhar pelo retrovisor é uma análise de aprendizado, é uma análise de busca, de melhoria do desempenho. Então, quando a gente fala em feedback positivo, em feedback negativo, já ouviram falar nesses termos, gente? Feedback positivo, negativo? A gente não fala se a crítica é boa ou é ruim, se eu estou elogiando, ou se eu estou colocando defeito no que, enfim, foi desempenhado por alguém. Não é essa a lógica. Eu quero aqui ressignificar com vocês, se é que alguém tinha ainda em mente que feedback positivo é elogio, feedback negativo é porque você mandou mal. Eu queria aqui ressignificar isso com vocês. E aqui eu queria que vocês tentassem imaginar aqui comigo uma roda girando. E essa roda está girando, na verdade, é um comportamento, é um desempenho de alguém com quem você trabalha. Pode ser o seu subordinado, pode ser uma xixia, pode ser um par, alguém que tenha uma interação com você. Então, imagina essa roda girando. O feedback quer dizer o que você quer dar. Sabe o empurrãozinho? Você quer dar um empurrãozinho para aquela roda continuar girando naquela direção, ou você quer dar um toque, quer dar um empurrãozinho para, opa, não é por aí, você vai batendo poste, volta, e vamos redirecionar, vamos reorientar esse comportamento ou essa ação. Então, o feedback positivo, Eliana, é um feedback que é uma intervenção que é feita, não é algo que é feito de maneira tácita, não é algo que a gente faz de maneira em silêncio, as pessoas vão adivinhar, a gente tem que ter uma ação e provocar essa ação com um propósito. Então, se o meu propósito é cíclico, é fortalecer a direção da minha roda, eu chamo isso de feedback positivo, certo? Se a minha intenção naquela conversa é modificar o comportamento apresentado, é tentar reorientar o que está sendo apresentado, a gente chama isso de feedback negativo, certo? Então, a gente tem que ver que, às vezes, quando a gente não coloca intenção e reflexão na nossa interação com a equipe, a gente pode estar gerando um efeito negativo quando, na verdade, estava tudo andando bem, a gente queria que continuasse. Ou, no oposto, a gente pode estar deixando as coisas rolarem no mesmo sentido quando, na verdade, a nossa intenção era modificar. E esses empurrões no ciclo oposto do que a gente deseja é porque a gente tem muita dificuldade em fazer isso. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso, as dicas para tratar sobre feedback, mas, voltando aqui à sua provocação, sim, é uma ferramenta da maior importância, ela afeta o desenvolvimento profissional das pessoas, inclusive os nossos, o nosso, né? E ela afeta, especialmente, o clima organizacional, não só o desempenho. O próprio clima no ambiente de trabalho é afetado pelo feedback. Bom, então, continuando aqui, nesse mesmo sentido, estudos apontam que a cultura do feedback é um ponto crítico na gestão brasileira. E a correlação entre as respostas de pesquisa realizadas no Cade ratificam essa afirmativa. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Eu queria que você, e sei que com essa, você consegue a força e a importância do feedback em números. Eliana, você travou um pouquinho para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, então. Eu vou continuar aqui, é que a Eliana travou um pouquinho para mim. Bom, pessoal, deixa eu retomar aqui. A Eliana chamou essa questão dos estudos, apontam que a cultura de feedback é o maior problema da gestão. Eu não sei se todos tiveram acesso a uma matéria que saiu recentemente, resultado da pesquisa FIA, chamada Lugares Incríveis para Trabalhar. A FIA é um instituto que desenvolveu aquele prêmio da VOCSA, chamado Melhores Empresas para Trabalhar. E esse ano, a VOCSA desistiu de tocar por causa da pandemia. Eles acharam que afetaria muito o resultado da pesquisa. Então, a FIA adaptou a metodologia e tocou ainda, mesmo com a pandemia, fez a pesquisa esse ano, em parceria com o Grupo UOL. E, sim, o CAD fez parte dessa pesquisa. Nós nos submetemos a esse escrutínio da FIA. E, agora, no dia 1º de dezembro, super recente, a gente recebeu o prêmio, a gente está na lista dos 100 lugares incríveis para trabalhar. Então, é uma vitória que dá de toda a gestão, de todas as pessoas que trabalham no CAD, representar o setor público, porque o CAD é o único órgão público que faz parte dessa relação nessa edição de 2020. E foi muito interessante, porque eu queria situar um pouquinho como que eu trago evidências da importância do feedback para o clima organizacional e para o desempenho da gestão como um todo. A FIA, ao avaliar as empresas, e, enfim, o CAD se colocou em patamar de igualdade, porque não tem, assim, uma categoria, a ordem público, né? A gente competiu com empresas do setor privado. Quando a FIA trouxe essa metodologia, eles falam assim, o clima organizacional é composto por nove dimensões. Essas dimensões avaliam desde segurança no trabalho, carreira, remuneração, ambiente de liderança, sabe? A relação com a liderança, a estratégia. São vários aspectos que as pessoas analisam. E desse tanto de nove, são mais de 100 perguntas que a nossa equipe teve que responder, é extraído o índice do clima organizacional. Bom, o que a FIA trouxe para nós quando eles nos deram essa consultoria pós-premiação, né? Eles trouxeram números, estratificando na nossa equipe o que mais a gente poderia fazer, porque o CAD já chegou num patamar muito bom, está na lista dos lugares incríveis, falando, puxa, é uma instituição que está aqui num patamar de excelência, o que mais vocês podem melhorar? E aqui eles trouxeram para a gente o poder do feedback, a diferença que faz o feedback. Então, Helena, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar um slide. Sei que é um bate-papo, aqui é uma palestra de conversa, mas eu queria mostrar um slide, porque eu acho que tem algumas pessoas aqui no grupo que devem gostar de uma estatística, devem gostar de um número, de uma prova, né? Então, eu trago aqui um slide, só para vocês, eu vou dar um minutinho para vocês lerem, absorverem a informação, e aí eu vou comentar os números, pode ser? Claro. Vocês estão conseguindo enxergar o meu slide? Sim. Legal. Bom, o que esse slide traz para a gente, tá? Mesmo com todos os esforços do CAD nos últimos anos de criar uma cultura de feedback constante, a gente, claro, a gente tem rotatividade na equipe, a gente tem gestores com os mais diferentes perfis, então, quando a nossa equipe foi perguntada, você recebe feedback? Quanto? Quanto feedback você recebe da sua liderança por ano? Esse número diz por ano, quantidade de feedback ao ano. E sim, tivemos pessoas na equipe que responderam nenhum. Então, nós temos pessoas, temos membros do nosso time que falam, não recebi nenhum feedback o ano inteiro. Aí eles foram estratificando, né? Quem recebeu só um, quem recebeu dois, quem recebeu de dois a cinco. Aqui, como está mostrado no gráfico, eu acho que se eu passar o cursor, vocês acompanham na minha tela, né? Então, aqui, nenhum feedback, um, dois, três a cinco, cinco a doze, mais que doze, e aqui tem o total CAD, o total geral. O que é esse total CAD e essas notas aqui? Isso aqui é o índice do clima organizacional geral. É como a pessoa percebe tudo. É como ela percebe a segurança, a carreira, a remuneração, a liderança, a estratégia, a capacitação. É como ela percebe a organização toda. Então, vocês vejam que o público que recebe nada de feedback olha para o CAD com um olhar totalmente diferente de quem recebe feedback, ainda que seja um. E se a gente tivesse na equipe só pessoas que recebem nada de feedback, a gente não teria sido sequer pré-classificado. Essa coluna total geral, que é a última aqui, com nota 88.5, é o total geral de todas as empresas pré-classificadas. Então, eu botei em vermelho aqui porque se a gente, se o CAD fosse composto só pelos servidores que não recebem nenhum feedback, a gente sequer tinha sido pré-classificado. Certo? Aí você fala, Mariana, mas e o esforço para ficar dando feedback toda hora e tal? Assim, o que eu quero mostrar aqui para vocês, lideranças, com um feedback ao ano, um feedback ao ano para a sua equipe, o índice do clima organizacional já subiu e já bateu, já ficou entre os pré-classificados. É claro que a gente tem aqui um esforço em várias frentes. O clima não se faz sozinho, ele não vai ter uma percepção legal da carreira se a carreira é horrível, se a remuneração não é boa, se a capacitação não é legal. Mas eu digo que, tendo muito bem feito todos esses pilares que são avaliados, o feedback muda a percepção das pessoas sobre todo esse esforço que vocês fazem para tornar um lugar bom para se trabalhar. E aí, com um feedback, já muda completamente o olhar dos servidores. Então, o que eu trago aqui a atenção, vejam que na faixa de três a doze feedbacks ao ano, gente, é um por mês, é um a cada trimestre, você dá uma parada técnica e conversar com as pessoas sobre o desempenho delas, focado em melhorar o desempenho, não só da unidade, melhorar o desempenho da pessoa, melhorar o desempenho dela enquanto profissional, fazê-la crescer, fazê-la aprender. Porque, se a gente dedica o nosso tempo para isso, vejam que a gente tem um índice organizacional, de, como é que eu digo, um clima organizacional ainda melhor, porque vejam que a nota total do CAD, que deixou a gente entre os 100 melhores lugares para trabalhar, é 91,8. Mas, se a gente tivesse a nota aqui, por exemplo, dessa faixa de 95,7, a gente estava ali no primeiro quadrante, talvez nós ficamos em 15º, considerando o porte do CAD. Talvez a gente tivesse ganhado o prêmio de melhor entre os pequenos, porque nós somos considerados empresas de pequeno porte. Nós concorremos com empresas de pequeno porte, desculpa, médio porte. Então, o resultado que eu quero trazer aqui para vocês, é lógico que aqui é um número que reflete a realidade aqui do CAD, mas o CAD é igual, é o mesmo para todos os servidores. A gente não tem uma carreira diferente para um e para outro, a gente não tem uma política de capacitação diferente para um e para outro, ela é toda homogênea. Então, o que faz as pessoas terem percepções tão diferentes é muito a relação que elas têm com a chefia delas, o tanto que a gente tem num ambiente de confiança, o tanto que eu sinto que o meu gestor investe em mim, quer que eu cresça, quer que eu aprenda, compartilha informação comigo e acredita no meu potencial, entende? Então, eu vou parar de refletir essa tela aqui para a gente voltar para o papo. Espero que tenha sido aqui uma evidência forte o suficiente para vocês acreditarem um pouco na gente quando a gente diz que feedback tem poder, que tem o poder de transformar as pessoas, tem o poder de transformar as lideranças e tem o poder de transformar o clima organizacional da Câmara dos Deputados, assim como tem transformado o clima organizacional do Cádio. E quais as habilidades necessárias para um feedback construtivo, para fazer a roda girar, para fazer, para trazer, fomentar o desenvolvimento da equipe? O que é necessário que o gestor tenha para passar esse feedback, além da prática? A Eliana, olha só, gente, eu não quero ser simplista, porque eu falo é preciso isso, isso, aquilo, e parece que é tudo muito fácil. E se fosse fácil, não seria lá considerado o maior problema da gestão brasileira. Eu acho que tem um lado que não é setor público, não é setor privado, é até uma questão cultural brasileira. Nós não somos pessoas muito objetivas, nem muito assertivas quando a gente tem que tratar de conversas difíceis. A gente tem um lado de misturar um pouco o que a pessoa diz sobre o meu trabalho com o que ela diz sobre a minha pessoa. E quando alguém traz um pedido para que a gente modifique o jeito que a gente trata, ou a forma como a gente fala, ou a maneira como a gente conduz, as pessoas confundem isso muito com estar criticando a minha personalidade, eu sou assim, então ela não me quer na equipe, eu estou sendo rejeitado. Entende? Então há uma confusão, a gente percebe isso, uma dificuldade de traduzir assim, quais são as habilidades requeridas do sentimento das pessoas, sabe? Então sim, a gente precisa ser assertivo, sim, a gente precisa ter objetividade na conversa, mas não adianta eu falar com assertividade com objetividade e do outro lado eu ter alguém que leva isso para o lado pessoal e que não tem técnica, não tem abertura para a gente poder conversar francamente sobre o que precisa ser melhorado no futuro. E a maneira como a gente enxerga o feedback vai ser o ponto de virada, sabe? Entre uma conversa difícil que vai ser um resultado ruim e machucar as pessoas e deixar marcas com aquela conversa transformadora que te abre os olhos e te abre um campo de possibilidades para o seu desenvolvimento profissional. Então eu poderia citar aqui, como eu já disse, assertividade e objetividade. A gente fala muito de empatia, de se colocar no lugar do outro, como uma necessidade, especialmente nesses tempos de pandemia, a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Mas é que se colocar no lugar do outro não é imaginar como que eu gostaria que alguém falasse comigo, porque eu sou diferente do outro. É eu tentar também entender o contexto do outro e como que aquela pessoa precisa de uma abordagem. A gente fala, às vezes, em liderança situacional, de a gente poder adaptar o nosso estilo de liderança ao liderado. E, às vezes, com um profissional um pouco mais maduro ou, às vezes, um profissional muito mais maduro pode ser mais fácil ou mais difícil de conversar, depende. Às vezes, um profissional que está começando a sua jornada ou está há pouco tempo na equipe, tem pouco relacionamento com aquela liderança, traz outras dificuldades. Então, o que eu quero dizer é a empatia tem a ver se colocar no lugar do outro, no contexto do outro, na relação que o outro tem com você. Porque, às vezes, eu posso virar com alguém com um pouco mais de objetividade e para outra pessoa tem que ter um pouco mais de cuidado na conversa, porque eu posso destruir a autoestima de uma pessoa falando uma coisa com total profissionalismo e objetividade, simplesmente porque aquela pessoa não estava preparada para ouvir. Então, gente, o que eu falo assim, se eu fosse dizer uma característica que eu acho que um líder tem que ter para fazer um ótimo feedback, eu digo é generosidade. Porque, assim, se você vai fazer o feedback meramente porque é seu dever funcional, porque chegou a hora da avaliação de desempenho, eu sou obrigada a dar esse retorno aqui, dar uma nota e botar no sistema. Ou se você vai fazer isso porque está com um problemão e tem que melhorar o desempenho da equipe e não dá mais para aguentar. Ou eu preciso desabafar porque estou, assim, por aqui de ter que falar dez vezes a mesma coisa e a pessoa não entende. Então, assim, se a sua motivação para fazer reunião de feedback for uma dessas, é ok. Mas se você não fizer isso com generosidade, se você não fizer isso pensando que todo o mote da conversa é para melhorar o desempenho daquele profissional, para ele também crescer, para ser um bate-papo ganha-ganha, não funciona, sabe? Você cumpre o seu dever funcional, você cumpre o seu papel institucional, mas, ai, gente, não é tão fino falar isso. Mas aí o pessoal diz assim, não foi uma reunião de feedback, foi uma reunião de feedback, porque a pessoa não estava com nenhuma intenção de melhorar a relação. Ela estava querendo mesmo desabafar, descer a lenha em quem cometeu um erro, ela é focada em apontar culpados, em responsabilização e tudo. E, assim, claro, com malfeitos, a gente não está falando de feedback, com malfeitos a gente tem que apurar, a gente tem que penalizar. mas eu digo aqui, erros, todos que inovam, todos que trabalham, cometem, nós cometemos. Então, se a gente está falando aqui de feedback de reorientação, ele não tem a ver de falar de um erro, porque erro é tudo bem, instrução do trabalho, errou, como é que a gente conserta, como é que a gente faz para aprender para a próxima vez, tranquilo. O feedback tem a ver com, olha só, eu te passei uma instrução, você errou, a gente foi lá corrigir o erro, te dei um treinamento sobre isso, aí você errou de novo. O que está acontecendo que não está, não está rolando? Então, assim, num período em que instruções foram dadas, em que, eventualmente, um desvio, né, do que era esperado, foram tratados pontualmente, a gente verifica que, puxa, a pessoa não está modificando aquele comportamento. Então, eu vou ter que ter uma conversa, de repente, mais difícil, uma conversa mais difícil, de reorientar, de tentar entender o que está acontecendo. É aí que entra essa questão da generosidade, essa questão da empatia, da objetividade, da assertividade, para que a gente não deixe as coisas acumularem a ponto de que o seu feedback vire um aviso prévio. Sabe aquela hora que a gente chega para a pessoa, quando não dá mais para tolerar, e você faz a reunião de feedback como um último aviso, porque se ela não emendar, aí você vai apresentar ela lá para a Eliana para ela ser realocada em outro setor, porque daí não dá mais. Além da empatia, da generosidade, que são realmente, que é algo que tem que ser desenvolvido no gestor, além da competência técnica, é claro, é importante que o gestor também, ele se atende para o seu comportamento, né? Diante da equipe, o gestor, ele reflete a sua equipe, ele é a cara do seu equipe, um comentário de um gestor para um servidor, para um empregado, ele tem um grande impacto, né? Ele é de suma importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a habilidade exigida do gestor de congruência entre falo e ação. Muitas vezes, você tem um gestor que ele vai cobrar do seu servidor algo que ele não está prestando atenção na sua postura, né? Então, eu acho que o feedback, ele tem o objetivo de você colocar a sua equipe para frente e também de uma autoanálise do gestor, né? Ou seja, para onde eu estou levando a minha equipe, para onde eu estou, como eu estou orientando os trabalhos dessa equipe, né? Então, eu queria que você falasse dessa postura do dia a dia, né? Sobre essa congruência entre o que se faz e o que se fala. Isso daí é necessário. E um outro ponto também é como o feedback pode ser útil para o crescimento da equipe como um todo. Não só na questão do clima, mas da capacitação, da divisão de tarefas, porque muitas vezes você vai fazer o seu planejamento de um ano, de dois anos para o setor, você tem os seus objetivos e a partir do momento que você tem feedbacks consistentes ao longo do tempo, você tem um histórico que pode sim direcionar as ações de um gestor, seja na capacitação, ou seja, eu tenho uma pessoa que é muito boa em determinada ação, posso atribuir aquela tarefa para ela ou eu vou precisar de uma equipe maior, então eu preciso de uma capacitação melhor em determinado tema para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois pontos, sobre a congruência do gestor, que o gestor deve ter entre a fala e a sua ação, o seu comportamento no dia a dia e como esse feedback pode ser útil para o crescimento da equipe como um todo. Legal, Eliana, eu vou retornar lá naquela pesquisa da FIA que o Cade submeteu no prêmio Lugares Incríveis. Tem um conjunto de perguntas que tem a ver com a compreensão da chefia com os problemas pessoais que a pessoa enfrenta, tem a ver se a chefia dá, vou dizer, uma flexibilidade, se atende aos pedidos do servidor, enfim, tinha um conjunto de perguntas relacionadas a isso, a quanto que eu conto com a minha chefia quando eu tenho problemas pessoais. E a gente também tinha um senso, assim, tinha umas perguntas do tipo, o meu chefe é justo, sabe? Então, você está falando ali de congruência e tudo, eu acho que essa congruência tem um senso também de justiça, de o que é requerido de mim é requerido dos meus pares. O que o meu gestor acha que é importante para a unidade, que é que eu faça, ele também desempenha, ele também faz, ele dá o exemplo. Então, acho que tem um lance de a gente também ter confiança no gestor de que a gente não está sendo perseguido, de que as exigências são iguais para todos ou que pelo menos há uma ponderação ali no critério dele, há um critério, não é assim, para os amigos eu sou de um jeito, para quem não é tão próximo eu sou de outro, enfim, mais tolerante para uns, menos tolerante para outros. O que foi super revelador, tá? A gente tinha pessoas, a gente fez uns extratos, fez uns recortes nos dados e mostrou o seguinte, pessoas que tinham uma chefia altamente compreensiva que flexibilizava tudo, mas dava zero feedback, o servidor também enxergava o clima organizacional como ruim. Então, você vê que aquela liderança com estilo meio paternal, meio maternal, que não trata dos problemas, acolhe todo mundo, quer só ajudar e evita as conversas difíceis, evita conflitos, não necessariamente está ajudando o servidor. Tem um outro lado que era assim, pessoas que, a gente fez um recorte, as pessoas que disseram que nós chefias não são compreensíveis, mas eles recebiam um bom feedback e eles tinham a impressão que a chefia era justa, o clima organizacional para eles era legal. Então, mesmo não tendo aquele chefe tão gente fina que me ajuda em tudo que eu preciso do meu aspecto pessoal, é ok se a liderança é justa, se ela faz isso de maneira igual para todos. Então, isso é uma evidência de que sim, a congruência, a conexão entre o que a gente fala, o que a gente faz no dia a dia é essencial. E isso numa reunião de feedback é essencial também, porque, veja, para eu poder ter uma reunião com quem quer que seja, chefe, simbolginado, um colega, enfim, para conversar, olha só, seu comportamento recentemente mudou e acabou que alterou a maneira como a gente consegue interagir, isso tem afetado a nossa comunicação, isso está atrapalhando, eu gostaria de repactuar isso com você e ir para o futuro, uma conversa como essa, se não é num ambiente de confiança, ela gera braço cruzado e resistência e dizer, não, mas espera aí, o problema de comunicação está com você, não está comigo, e a gente fica na defensiva, certo? Se a gente tem um ambiente de confiança e eu sei que a pessoa está me abordando com o intuito de resolver os problemas, com o intuito de desenvolver a equipe, muda, inclusive, a maneira como a gente se abre para o feedback. Eu sei que vocês distribuíram material de apoio para as pessoas, um material de leitura prévia, eu não sei aqui dos, nós temos umas 40 pessoas, né, conosco, eu não sei quantos tiveram a chance de ver dois vídeos, um do TED Talks, da Carol Dweck, que falava sobre o poder de acreditar que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar, ela falava sobre Mindset. Me conta aqui no chat quem conseguiu ver esse vídeo, senão eu faço um breve resumo para convencer vocês a assistir, tá? E um outro, era uma palestra sobre feedback para as crianças, era, acho que era a Indy e a Borboleta, não sei se o nome do menino, mas era sobre o desenho da Borboleta. Legal, o Gustavo estava contando que não assistiu os vídeos, então eu vou te contar, Gustavo, o que tem neles, porque aí se você tiver um tempinho, cada um deles dura menos de 10 minutos, e sabe aquela hora que a gente está podendo ouvir alguma coisa, sei lá, na hora do banho, escovando o dente, está no momento relax e quer abrir a cabeça um pouco, eu acho que esses dois vídeos são muito legais. O primeiro, da Carol Dweck, não fala sobre feedback, ele fala sobre Mindset, ele fala sobre modelo mental de fixo e modelo mental de crescimento. E ela começa contando o trabalho dela como pedagoga, como pesquisadora em relação a crianças, tá? Mas isso serve para tudo, para quem tem filhos, é super legal. Mas para a gente também que lida com equipe, eu achei assim que ele deu um estalo e por conta desse vídeo, até estou com o livro aqui, nem é de propósito não, mas eu estou com o livro dela aqui, eu comprei o livro chamado Mindset e ele é super legal, ela fala no contexto de esportes, no contexto político, enfim, em vários contextos diferentes como que essa questão do modelo mental afeta a maneira como a gente lida com a vida. Então, vejam só, levanta a mão aí quem nunca pensou na vida, dizer assim, eu não sou bom para isso, eu sou assim, não tem jeito, eu não vou mudar. Quem nunca pronunciou essas frases, atira a primeira pedra ou levanta o primeiro dedo ainda, o primeiro joia no chat aqui. bom, eu aposto que todo mundo já pensou isso de si mesmo, já pensou isso sobre si, ah, eu não sou bom nisso, ah, eu não sei fazer tal coisa, não é comigo. Agora, eu pergunto, quem nunca trabalhou com alguém que estava dando um problema e você diz assim, não tem jeito, essa pessoa é assim e ela vai ser assim, então não tem o que eu possa fazer. E eu também estou esperando aqui uma primeira pedra ou uma primeira mão levantada aqui para dizer, Mariano, nunca pensei isso sobre ninguém. Porque ninguém é totalmente um modelo mental para uma coisa ou um modelo mental para tudo ou outro modelo mental para tudo. O que eu quero dizer? A Carol Dweck fala que existem dois grandes grupos de modelos mentais. Um que diz que se eu erro, então eu sou ruim nisso. Se eu falho, então isso é um problema. Os meus erros eu quero esconder. Eu não vou enfrentar situações para me colocar ou me expor a uma zona de desconforto. Eu não quero passar por sentimentos de frustração porque isso diz sobre a minha competência. Já o modelo de crescimento, diante de um desafio, ele pensa que ele pode aprender. Diante de um erro, ele olha como eu posso fazer melhor da próxima vez. Diante de uma bola fora, sabe? Diante de uma situação que a gente não chegou no resultado que a gente gostaria, ele olha com assim, qual é a lição que eu tiro disso? E eu sei que todos nós temos isso. Todos nós temos um lado nosso que gera na gente aprendizado, senão nós nunca teríamos aprendido nada na vida. Estaríamos ainda... A primeira vez que a gente errou a tabuada, a gente nunca mais faria conta. Na primeira vez que a gente escreveu errado, a gente nunca mais tentaria escrever de novo. Todos nós temos sede de saber e de melhorar e de aprimorar. Mas também todos nós temos um lado de não querer ser criticado, de querer ser validado, de não querer ser ridícula e passar por ridículo ou passar por incompetente. Então, ninguém é tudo ou nada, mas a gente pode tentar treinar a nossa cabeça, treinar o nosso cérebro e da nossa equipe para fomentar cada vez mais na mentalidade de crescimento. Para que quando a nossa equipe erre, a gente foque no aprendizado, para que a gente valorize o esforço, para que a gente valorize de onde a pessoa estava e aonde ela chegou e o caminho percorrido seja até mais importante do que o erro do que o acerto. Entende o que eu estou falando, Eliana? Estou tentando aqui trazer para vocês que é... Quando você diz assim, Mariana, como que o feedback pode ser útil para o crescimento da equipe? Sim, a ferramenta é útil porque ela troca informação. Quando você passa para... Deixa de presumir o que a pessoa sente e você explicita para ela os pontos fortes dela, explicita para ela o que ela tem feito de bacana, para ela continuar fazendo e não assim, elogio dizendo você foi incrível. É dizer, você foi organizado, você trouxe o negócio no prazo, você se expressou muito bem, você negociou super bem esse acordo, enfim, o que a pessoa, a maneira como ela fez para ela ter consciência do que ela está acertando e fazer da próxima vez com mais propriedade, com mais peito estufado e dizer com autoconfiança que ela está mandando bem naquilo. De outro lado, que quando ela não fez corretamente, qual é o caminho para ela aprender? Sabe? Aquela liderança educadora e falar, tá bom, olha só, tudo bem, não ficou perfeito dessa vez, mas como é que a gente vai para a próxima? Ok, tivemos esse problema, não vamos ignorar o problema, vamos lidar com o problema, mas o melhor dele é que a gente pode fazer melhor no futuro. Como é que a gente volta esse olhar para o futuro? Então, veja que o sentimento que o feedback pode trazer na equipe é de transformar a maneira como a gente lida com os erros e com os acertos, transformando isso em autoconfiança, em autodesenvolvimento, em engajamento, em melhoria do desempenho, em melhoria do nível de acerto da unidade. Sabe? O que eu estou tentando trazer aqui para vocês é, e isso não é fala de coach, tá? Porque eu não sou coach nem nada, é tentar aqui dizer coisas práticas. Quando eu era muito novinha, meu primeiro emprego na Caixa Econômica, recém, recém, é, ingressada no concurso e tudo, eu fui deslocada de uma unidade que eu adorava trabalhar para outra unidade que eu não sabia nada. Então, eu saí de um lugar que eu era um ponto de referência e super banquista, eu trabalhava em uma área de relacionamento com clientes, assim, eu adorava aquilo e me colocaram para trabalhar no FGTS e eu achei aquilo uma punição, sabe? Quando a pessoa te desloca e não explica, ninguém me falou porquê, só disse, a partir de segunda-feira você vai trabalhar no FGTS e sua missão é fazer uma campanha X lá de captação de recursos e coisa e tal. Aí eu fui, né? Fui trabalhar. Eu me lembro, Eliana, que estou, não estou com a lista de todo mundo aqui, então estou sempre me referindo a Eliana, mas são vocês, eu me lembro que um dia o chefe do chefe do meu chefe falou comigo, era uma autoridade, ela conhecia porque a gente tinha um bom relacionamento, um dia a gente cruzou no corredor e ela falou assim, ah, estou sabendo se você está para a FGTS e você está feliz? E eu era muito novinha, assim, eu não conseguia, eu não conseguia disfarçar a minha emoção, na mesma hora meu olho encheu d'água e eu disse assim, eu estou odiando, eu estou detestando com todas as minhas forças, quando você puder, por favor, me resgata de lá porque eu não sei porque eu fui lá, o que eu fiz de errado para parar lá. E ela falou assim para mim, Mariana, você não fez nada de errado, é porque você é a nossa melhor captadora de recursos e todos os dias passam centenas de pessoas pelo guichê da caixa, sacam o seu FGTS e levam o seu dinheiro para outro banco. E a gente achou que você lá no FGTS ia fazer um trabalho incrível de captação e ia melhorar a nossa performance na agência. Veja que quando ela me falou que a decisão dela foi tomada com base numa coisa que ela acreditava que era um ponto forte meu mudou o jeito como eu encarava aquele trabalho que para mim era um serviço de porno porque, desculpa, gente, era um trabalho que eu falava com a pessoa, ela ia embora e eu nunca mais falaria com ela e eu estava acostumada a trabalhar num segmento que eu tinha relacionamento com os meus clientes, eu acompanhava a realização dos sonhos deles, sabe? Fazia a casa própria e eu tinha senso de realização no meu trabalho e aquilo foi tirado de mim e quando ela me explicou por que que eles me escolheram, qual que era o meu ponto forte e tudo, mudou o jeito como eu encarava aquela tarefa e aí eu me sentia super heroína da agência porque eu ia ajudar a agência a bater neta de faculação. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui foi um depoimento pessoal de um exemplo besta, de uma mocinha que entrou para trabalhar e que, na época, não entendia nada de feedback. E não conseguiu chegar para a chefia dela depois e dizer assim, olha só, quando você me mudou de setor e não me disse o porquê e você me deixou tal, criou em mim um sentimento totalmente inverso. Se você tivesse conversado comigo, qual era o seu objetivo e por que você me escolheu, eu teria sido muito mais feliz e eu passei semanas chorando todo dia de noite sem saber o que eu tinha feito de errado à toa. Se hoje eu soubesse o que eu sei agora, eu teria dado um feedback para o meu gestor naquela época para explicar para ele que a maneira como ele tomou a decisão pode ter sido super certa, mas a maneira como ele interagiu comigo na decisão dele poderia ter gerado cicatrizes profundos em mim, eu poderia ter pedido demissão daquele trabalho. Entende? Então, o que eu estou tentando trazer para vocês é que a falta de um feedback positivo pode ser determinante para a pessoa querer ou não fazer o que ela parece. o nível de engajamento que ela vai ter, o senso de empoderamento, de propriedade que ela vai colocar naquela tarefa. A gente tem sempre um receio no setor público de confundir a expressão olhar do dono com patrimonialismo, porque patrimonialismo é uma coisa que a gente está estipado da administração pública, mas o olhar de dono é aquela coisa de você se apropriar, de você dizer esse problema é meu. Então, quando a gente divide com as pessoas até a maneira como a gente toma a decisão, a razão de ser e elas se engajam no processo decisório ou pelo menos são informadas do processo decisório, isso muda o senso de que elas não são uma peça do xadrez que está sendo movimentada como uma marionete, ou seja assim, são teias invisíveis que me movem como um peão. Elas se sentem parte de uma engrenagem, elas se sentem parte importante do processo. Então, desculpa ter me alongado aqui, Eliana, mas eu precisava tentar ilustrar um pouco para vocês para que vocês tragam para a sua realidade que às vezes explicitar para as pessoas o que elas precisam fazer para melhorar ou explicitar para as pessoas o que elas estão fazendo bem, o valor que elas agregam para a organização e porque às vezes você escolhe aquela pessoa para o trabalho mais difícil, que é porque você vê que ela vai conseguir desenrolar o assunto e não porque ela está sendo penalizada por aquele trabalho difícil, pode fazer toda a diferença. E sim, o seu comentário sobre o trabalho de um servidor pode ter todo o impacto que você comentou, né, Eliana, no começo dessa conversa. Esse exemplo foi muito bom, foi muito ilustrativo, tanto do feedback no seu caso, teria feito uma diferença enorme, até para você ressignificar essa nova tarefa, como também para o gestor. Se ele tivesse recebido esse feedback de você, ele com certeza atuaria de uma maneira diferente de uma próxima vez, né, não teria, de repente, uma outra pessoa que passasse por essa situação, poderia até se sentir tão mal, chegasse até a adoecer. Então, eu queria agora que você falasse um pouquinho da importância do feedback da equipe para o gestor. E como é que o gestor pode fomentar esse diálogo, essa troca com a sua equipe, né, porque é tão necessário. A gente não pode ficar na posição, o gestor não deve ficar naquela posição de eu estou aqui, o feedback é daqui para baixo, né, o feedback de uma equipe, ele pode ser muito enriquecedor. Talvez não de uma primeira vez, porque exige, sim, assertividade, objetividade, e também empatia da equipe para o gestor, né, eu acho que essas habilidades, elas são necessárias para ambos os lados, né, tanto do gestor para o servidor, mas do servidor para o gestor. E se cria, aí sim, a cultura do feedback, né, e se vê o quanto é necessário, tanto o gestor para direcionar a sua equipe, quanto a sua equipe também percebendo algumas situações de passar isso para o gestor de uma maneira também construtiva para que o clima, para que todo o clima dentro da organização, dentro daquela equipe, melhore, então, ou seja, é ganha-ganha, né, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse retorno da equipe para o gestor e como fomentar esse diálogo, como tratar, até como receber esse feedback da sua equipe com essa compreensão e com esse olhar de que o feedback exige prática do gestor e exige prática da equipe, então, talvez no início algumas arestas precisem ser aparadas, né, mas que esse dia a dia, essa prática, ela vai levar, pode levar a uma situação muito benéfica para todos. Legal, Eliana, obrigada por ter levantado essa bola, porque eu queria mesmo conversar sobre isso com vocês, né, todos aqui desse grupo são líderes, certo? Todos estão em posição de liderança e até onde eu entendi vocês não são lideranças são de fábrica, não são aquele primeiro nível, vocês estão acima na hierarquia da câmara, certo? Então, vejam bem, quanto mais a gente sobe na hierarquia, mais maior o risco de a gente ficar encastelado, maior a intimidação que a gente gera nas pessoas de poder trazer para a gente o que está acontecendo lá na ponta, o que as pessoas estão sentindo, o que está acontecendo de problema, é porque o nível de filtros e de blindagem e de medo vai aumentando, porque mesmo que você seja a pessoa mais aberta, comunicativa e tudo, o poder da autoridade, da cadeira que a gente senta, o poder do carimbo, do cargo que a gente ocupa, é intimidador. Tenho certeza que quando alguém liga, por exemplo, vou dizer, na logística para dizer que uma impressora quebrou, se qualquer servidor da câmara liga na logística e diz que a impressora quebrou, mas se a Eliana liga pessoalmente na logística e diz que a impressora quebrou, o pessoal da logística atende diferente, e fala, a diretora ligou, tem que atender a diretora, talvez seja, porque às vezes ela não tem essa intenção, mas nos bastidores as pessoas sabem, elas sabem que o cargo emana um poder e elas têm medo de mandar mal, de cometer um erro, de não atender bem as autoridades, então assim, mesmo que a gente queira criar o melhor clima possível, a gente tem que ter muita compreensão de que a posição que a gente ocupa intimida, então a responsabilidade de criar um clima favorável para que os nossos servidores deem feedback para nós mesmos é nossa, a gente não pode esperar que a equipe tenha essa iniciativa, você pode ter pessoas na sua equipe que vão chegar e bater na sua porta e falar, chefe, podendo marcar uma conversa, eu preciso tirar um feedback. Incrível, se você tem alguém assim na sua equipe, dá muito valor, mas essa não é a regra, essa é a exceção. A regra é a gente ter que pedir feedback da equipe, a regra é a gente ter que pedir feedback para o chefe, porque o chefe muitas vezes presume que, cara, se você não fizesse um bom trabalho, você não estava na posição de diretora, se você não fizesse um bom trabalho, você não era meu coordenador, então você está sabendo que você está mandando bem, porque no dia que você não mandar, eu te aviso. E não é isso que a gente quer, porque a gente também não quer não se desenvolver, não é porque você chegou até onde você está que você não tem mais nada para aprender na vida e aceitar tudo, enfim, e até para entender o valor que você agrega na equipe, como eu falei, é importante a gente saber como os outros enxergam o papel que a gente desempenha. Então, o que eu quero dizer para vocês? Liana, qual é a importância? É total. Se a gente não se abre para isso, tudo bem, a gente vai se poupar talvez de desastres, de ouvir coisas que a gente talvez não quer ouvir. Só que a gente perde uma enorme oportunidade para melhorar, para fazer diferente, para inovar, para criar um clima melhor na equipe. Então, assim, eu acho que é um tempo receber feedback da equipe, é um tempo investido não na equipe, em você. Você quer crescer? Você precisa ter esse retorno, porque senão você está se fazendo de míope, sabe? Eu não quero enxergar o que os outros pensam ou o que os outros falam. E aí você perde, inclusive, oportunidade, porque vê que... Sabe por que eu comecei a palestrar da aula e da oficina sobre feedback? Porque aqui no CAD a gente usou uma ferramenta nova chamada napeamento de competências de liderança. Nós pegamos as competências de liderança que o Ministério da Economia mapeou, eles mapearam que os líderes ocupantes de DAS 4, 5 e 6 no Executivo seriam os cargos de, vamos lá, de coordenador geral, diretor, secretário e afins. Teriam de ter, para ser líderes nessas funções, teriam de ter 20 competências. Nós pegamos essas competências, fizemos um questionário e circulamos na equipe, na minha diretoria como piloto aqui no CAD. Então, o meu chefe, os meus pares, que são os outros diretores do CAD, a minha equipe me avaliou sobre as 20 competências e numa delas foi feedback. E numa delas, no questionário que é, tinha nota e tinha também um retorno por escrito, alguém colocou, eu acho que a Mariana tinha que compartilhar mais com a gente os conhecimentos dela sobre feedback porque ela faz isso bem e ela ajuda muitas pessoas da equipe, acho que ela devia amplificar isso. E aí, na hora que eu tomei consciência de que, puxa, talvez eu possa ajudar nisso, e a equipe queria que eu ajudasse nisso, eu comecei a dedicar o meu tempo para compartilhar, porque eu não sou da área de RH, eu não sou formada nisso, eu não sou coach, eu não sou palestrante, não sou youtuber, entendeu? Foi uma coisa de um pedido da equipe num pedido de feedback que a gente deu, que foi num sistema, entendeu? Não foi nem na conversa, foi o feedback que eu recebi através de uma avaliação 360 das lideranças aqui no CAD. vejam que se esses colegas não tivessem tido oportunidade de me dizer isso, talvez a gente não estivesse aqui hoje, porque foi aí que eu comecei a falar sobre isso, um colega do CAD, saiu do CAD, me botou numa ponte por mais não sei quem, e eu fui parar numa live com o Cristiano Ferri, e aí vocês me acharam para a gente ter esse bate-papo hoje. Então, quero dizer que o feedback pode ter toda a importância para a carreira de vocês, porque vejam as portas que se abrem, as conexões que a gente faz quando a gente escuta as pessoas, não só sobre o que a gente faz de bacana, mas sobre o que a gente pode melhorar, entende? Porque a gente só chegou aqui, eu tenho certeza que se vocês olharem na história profissional de vocês, os melhores chefes não foram aqueles que só te elogiavam, foram aqueles mais exigentes, foram aqueles que te apontaram o caminho, foram aqueles que te ensinaram como melhorar da próxima vez quando vocês cometeram erros. E eu acho que é esse tipo de liderança que a gente tem que ser para a nossa equipe. Então, Eliana, tentando dar um fechamento nessa pergunta, sim, vocês precisam estimular esse diálogo e como estimular esse diálogo? Se ele não acontecia já no passado e ele não tem sido natural até hoje, eu sugiro o seguinte, gente, peguem a oportunidade da virada do ano, peguem aquela oportunidade do planejamento estratégico que a gente começa todo mês de janeiro a ver o que vai ser no futuro, comecem o ano organizando reuniões com cada membro individualmente da equipe para ouvir a pessoa e não para dizer estamos aqui para falar do seu desempenho, estamos aqui para falar do meu desempenho, estamos aqui para conversar sobre a gente, como é que foi o nosso ano passado, o que a gente mandou bem, o que a gente quer que um e o outro, sem dizer que sou eu e a Eliana. Eliana, o que a gente precisa melhorar para esse ano ser melhor. Eu acho que essas promessas de ano novo são sempre um ótimo gatilho para essas conversas. Outro gatilho bacana são as avaliações de desempenho que são obrigatórias, só que em vez de só preencher o formulário, chama a pessoa na sua frente e diz, Eliana, preenchi o seu formulário da carreira, eu botei as notas aqui, mas eu quero conversar com vocês sobre essas notas. E quando eu faço essa conversa pela primeira vez com a minha equipe, Eliana, eu costumo dar nota 10 de cima a baixo para dizer, olha só, a gente nunca conversou sobre isso, então eu vou dar nota 10 e vou te dizer o que você precisa melhorar. E aí, não perder ponto para a próxima avaliação continuar sendo nota 10, eu preciso ser melhor isso e isso aqui. Porque a coisa mais difícil é você justificar uma nota baixa ou uma nota despontada quando você nunca tocou no assunto com a pessoa, sabe? aquela situação é um problema, você nunca disse e a primeira vez que você vai abordar é tirando nota, esqueça, não esconder impacto financeiro. Dá um senso de injustiça enorme porque a pessoa se sente traída. Você nunca falou que aquilo era um problema e a primeira vez que você abre a boca para dizer é para descontar se falar de dela. Então, eu acho que se a gente não tinha essa tradição, não fazia isso antes, não tem problema porque sempre é tempo de começar. Com certeza. Mariana, e, bom, o feedback, eu não tenho a menor dúvida, é uma ferramenta, como eu disse no início, extremamente importante, você traz isso para a gente, traz também, traduz isso em números. Agora, falando, no ano de 2020, a gente viveu um ano totalmente atípico que trouxe e exigiu muito de todos. então, aí eu estou falando mais especificamente do trabalho remoto. O feedback, ele exige assertividade, objetividade e a empatia. E como trabalhar isso com a equipe remota. Então, a UNB realizou uma pesquisa com algumas instituições, com algumas empresas privadas e também com alguns órgãos da administração pública federal. E a Câmara participou dessa pesquisa também. E como resultado, assim, como ponto de alerta, ponto de atenção, surgiu a necessidade que os servidores sentiram de ter o feedback dos seus gestores durante o trabalho remoto. No caso da Câmara dos Deputados, foi uma medida acertada, mesmo em função da pandemia, de retirar os seus servidores do trabalho presencial. Mas essa cultura do teletrabalho, ela não existia. Então, foi necessário, exigiu-se muito dos gestores, para que organizassem suas equipes e também exigiu-se muito dos servidores. E o trabalho remoto, o teletrabalho, ele tem muito a ver com produtividade. Muitas vezes, se exige a produtividade e se tira o olhar do servidor, das necessidades do servidor e principalmente desse momento que nós vivemos. E, às vezes, gera um distanciamento ainda maior entre os membros da equipe e o gestor e a sua equipe. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como trabalhar o feedback com as equipes remotas, como enfrentar essa necessidade de lidar com os seus servidores à distância, mas de dar um retorno a eles sobre o seu trabalho e de ter esse tipo de conversa. Eu participei de uma reunião que eu achei muito interessante, aí eu vou citar um exemplo, foi uma reunião realizada pelo CFO, e que nós participamos, nós da DRH participamos, e assim, onde os servidores, eles tinham tempo para falar com as pessoas da sua equipe e aquilo, e você percebeu o pessoal tão saudoso e aqueles cinco minutinhos, eles fizeram uma diferença enorme no clima da reunião, e eu gostei bastante, não te vendo? Achei muito interessante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade que existe, sim, no trabalho remoto, é claro, a gente tem que comprovar a produtividade, a gente tem que comprovar o resultado do trabalho, mas a gente não pode perder o olhar para o servidor, a gente não pode perder a capacidade de estabelecer essa empatia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse feedback. Helena, tem várias pessoas com a câmera ligada, câmera ligada aqui, e pelo cenário, eu estou vendo que tem gente trabalhando presencial e tem gente trabalhando à distância no grupo, então a gente tem um pouco de tudo. Mas o que aconteceu durante essa pandemia é que mesmo quem vem no presencial, às vezes a equipe não está aqui. Então, eu estou no CAD hoje, mas a minha equipe não está, e muitas vezes eu estou de casa, então aí sim que o contato com as pessoas mudou muito, a maneira como a gente interage com as pessoas mudou muito, eu não preciso entrar em detalhes, porque todos estamos vivenciando isso. E especificamente sobre feedback, o que eu queria dizer para vocês sobre o ano de 2020? Se feedback positivo faz toda a diferença na carreira, o ano de 2020 ele é mais do que nunca necessário, porque a gente tem tido, se a gente liga a televisão, sai lágrima, né? Assim, a televisão, o noticiário tem sido muito pesado. a depender do nível de isolamento, de distanciamento que as pessoas são por serem grupo de risco, por conviverem com pessoas de grupo de risco, o distanciamento social ele tem trazido dificuldades para todos, as pessoas têm adoecido até, tem aumentado o nível de depressão, a gente sabe que o contato humano é necessário, e aí quando a gente finalmente sai na rua ou encontra alguém ou vem para uma reunião presencial no CAD, está todo mundo igual o Leandro, aqui de mordaça, a gente não se enxerga, a gente não sorri um para o outro, e a gente sabe o tanto que a expressão, o tanto que a gente se relaciona e faz muito da empatia essa questão de a gente copiar a expressão facial e até a expressão corporal, tem técnica de negociação que se chama mirroring, você espelhar o comportamento do outro que a gente perdeu no contexto remoto, porque vejam que aqui vocês estão me vendo do pescoço até aqui, não tem a expressão corporal na tela e às vezes no presencial a gente está de máscara e às vezes está igual o Leandro aqui, de máscara e virtual, então aí mesmo aqui a gente tem que ler o pensamento do outro, então aqui, no contexto remoto, mais do que nunca o feedback positivo é necessário como um aspecto assim, de sobrevivência, de trazer coisas boas para a equipe, e aí gente, a questão do cuidado com o canal, com o horário, com o momento, é menos delicada, é claro que a gente tem que ter sempre um cuidado na nossa abordagem numa reunião de feedback, mas no positivo, aquele que é cíclico, aquele que diz continue assim, é, sabe, se você tem um grupo de WhatsApp, quiser falar com a pessoa até em grupo, se quiser mandar no privado, gravar uma mensagenzinha de voz, ou fazer no começo ou numa reunião incidental, sabe, aquele feedback, deixa eu aproveitar que você está aqui nessa reunião e dizer que eu recebi o seu relatório e ficou impecável, sabe, esse retorno express sobre as coisas positivas, cara, distribuam, porque a gente está precisando, o ano foi pesado, a gente está, a gente não tem prazo para esse negócio acabar, né, e o nível de insegurança com as pessoas, com notícia de que vem segunda onda, chega Natal e Ano Novo, há uma possibilidade de as pessoas quererem flexibilizar para poder confraternizar isso ter rebote em janeiro, então, assim, não acabou, a gente vai ter que manejar esse clima difícil de pandemia até, até isso, sabe, cair em estatísticas aceitáveis de qualquer doença de vírus que circula por aí. Então, o que eu queria dizer para vocês, sejam generosos e distribuam, mas distribuam, não elogios, distribuam feedback positivo, o feedback positivo, ele é específico, ele dá noção e exemplifica para a pessoa o que você está querendo dar um empurrãozinho na próxima vez, ele diz para a pessoa com exemplos, com clareza, o que você gostaria de exaltar no comportamento, na atuação dela, que ela consistentemente tenha apresentado e que isso tenha agregado valor na equipe. Explicitem isso, utilizem os canais, os meios que vocês puderem, porque isso está sendo assim necessário. Contexto remoto é um, mas o contexto remoto na pandemia, ele agrava, ele aumenta mais a necessidade desse feedback positivo. Mas, Maria, não vou ficar jogando confete e não vou lidar com os problemas? Não, você vai lidar com os problemas, mas vamos lá. Uma reunião de feedback para um feedback daqueles de reorientação, de redirecionamento quando as coisas não estando no caminho que você gostaria, a gente vai ter alguns cuidados. Primeiro, gente, não gravem mensagem de voz ou mandem um WhatsApp para a pessoa, porque você está com pouco tempo e não deu para lidar com isso. Porque, como a gente falou, o feedback é troca, é também a gente ouvir o outro. Eu vou dar um pouco de dicas sobre isso. Pode, Liana, no finalzinho dar um vídeo? Vamos organizar uma reunião de feedback. mas aqui, o que eu quero dizer é que, remotamente, não façam gravação. A pessoa vai receber aquele seu áudio ou aquele seu vídeo ou aquela mensagem por escrito num momento que você não sabe como ela está. Você não sabe se ela está bem de espírito, você não sabe se ela está enfrentando um problema de saúde ela mesma ou alguém na família dela. É tipo você jogou um tijolo e você não sabe onde ele vai acertar. E ele pode acertar em cheio e derrubar alguém. Então, não usem essas mídias para acelerar o processo porque está todo mundo pilhado e sem tempo e eu não vou conseguir e tem para falar com todo mundo sobre o que eu tenho que falar. É melhor que você agende com a pessoa previamente e explicite para ela o objetivo da reunião. Não pega a pessoa de surpresa. Não marca uma reunião de projeto e diz fica no final da reunião que eu quero te dar um feedback. Isso aí é interpretado como fica que eu vou te dar uma bronca. Fica que você não está ou estou precisando te corrigir. e feedback não é correção não é bronca. É avaliar como a gente pode melhorar para o futuro. É centrar em soluções. E se você não cria o espaço adequadamente para isso a pessoa não vem com esse espírito. Então, planejem a reunião de feedback e façam isso olho no olho ou no Zoom peguem o WhatsApp de vídeo liga no FaceTime liga no Google Meets de algum modo que você consiga ter olho no olho com a pessoa. Porque o tom de voz a expressão a expressão sabe a gente poder estar em reunião e não faça isso enquanto você faz o almoço desliga a câmera e vai falando não é uma call é uma reunião uma reunião é olho no olho então se for possível fazer presencial mas se não for possível façam olho no olho online e por favor gente não façam com plateia eu queria dizer para vocês fazendo essas oficinas de feedback a gente escuta depoimentos que marcaram muito as pessoas negativamente eu não sei se já aconteceu com vocês mas já aconteceu comigo de eu levar um feedback muito mal dado assim sem técnica e na frente das outras pessoas o que agrava agrava muito o efeito negativo que um feedback mal dado pode trazer então eu sugeriria vocês fazerem reuniões individuais ou se for para ter mais alguém na equipe que seja alguém corresponsável que está junto com você centrado na missão de melhorar aquela pessoa melhorar o desempenho daquela pessoa em impulsionar a carreira dela por exemplo eu aqui na diretoria tenho um substituto pode ser que eu fale não vou chamar meu substituto junto porque nós dois juntos estamos aqui pensando ou eu vou me ausentar e ele vai assumir meu lugar na licença maternidade enfim mas não é assim nós contra ele entendeu é nós por eles porque eu estou fazendo o que dever com generosidade certo então a gente procura dizer assim eu não estou aquela pessoa que está do meu lado na reunião de feedback ela não é uma testemunha ela é um corresponsável para fazer aquela reunião dar certo certo então se não for isso façam sozinhos de um em um é legal quando a gente tem essas interações em grupo e não quer dizer que a gente não possa ter reuniões de equipe em que a gente vai endereçar problemas a gente tem que fazer reuniões de equipe para endereçar problemas mas aquele feedback que é assim precisamos conversar sobre o seu comportamento nesse sentido precisamos melhorar é consistentemente tem tido problemas nesse processo de trabalho e a gente precisa ver como é que a gente pode melhorar a sua performance são conversas que a gente tem que fazer individualmente olho no olho então se eu pudesse fazer um apelo com vocês é assim se durante a pandemia vocês já mandaram áudio já fizeram cara bola para frente pega aquilo e aprende inclusive você pode perguntar para a pessoa como que foi receber de você aquele feedback daquele jeito e como que você pode melhorar no futuro porque você pode pedir esse retorno para o colega mas assim o que importa é o que a gente vai fazer a partir de agora o que a gente já fez só serve como lições aprendidas e para a gente refletir e ver o que mais a gente pode fazer no futuro para ser melhor deixa eu me concentrar aqui Eliana só para ver se eu respondi toda a sua pergunta você me falou sobre o resultado da câmara que os servidores da câmara estão apelando então gente não deixem o servidor no escuro eu estou ouvindo o meu áudio rebote vocês também? tá ok eu faço para melhorar melhorou aí? aqui também então gente não deixe o servidor no escuro sabe? combinou uma entrega a pessoa entregou tudo bem talvez você não vai conseguir dar retorno sobre cada entrega mas de tempos em tempos sabe? dar um retorno para ele dizendo ó, tá indo bem é assim mesmo olha, tem coisa para a gente melhorar vamos marcar uma reunião para isso? numa boa sabe assim sem climão sabe? fazer isso de maneira leve e com espírito de vamos se ajudar e eu também quero te ouvir eu acho que se a gente fizer com essa pitada tenho certeza que na próxima pesquisa que vocês rodarem com a UNB esse assunto vai ser um não problema com certeza e lembrando que o trabalhar à distância não é se manter à distância né? então essa questão do WhatsApp que você falou é muito importante porque a gente tem a linguagem verbal ou não verbal então muitas vezes você não consegue passar num texto né? não necessariamente a mensagem vai ser recebida da maneira como você gostaria de passá-la então é necessário muita atenção sim a DRH às vezes recebe algumas alguns questionamentos em relação ao WhatsApp né? até porque a gente usa o WhatsApp na nossa vida privada a gente usa na nossa vida particular familiar a gente usa o WhatsApp às vezes usa com uma linguagem muitas vezes você transfere isso para o trabalho também para os grupos de trabalho então às vezes é necessário que nos grupos de trabalho até você firme acordos de convivência virtual né? para que não haja mal entendidos né? então é bastante interessante Mariana a gente está se encaminhando para o final depois para as perguntas e eu queria saber se você tem mais alguma orientação alguma dica né? sobre como desenvolver essas habilidades de dar e receber feedback de maneira efetiva você falou com muita propriedade sobre o trabalho remoto né? lembrando que ele exigiu novamente lembrando que ele exigiu muito dos gestores dos servidores exigiu uma adaptação né? a gente não trabalhava remotamente então a câmara se adaptou rapidamente mas algumas arestas precisam precisaram e algumas podem até precisar necessitar ainda serem aparadas né? então queria que você se você tiver mais alguma orientação para os gestores para o pessoal aqui depois disso a gente vai partir para os questionamentos tá Helena para eu responder essa eu queria fazer uma pergunta para todo mundo aí por favor bota um joinha para mim quem já fez curso ou leu livro ou tem teoria básica de técnica de dar e receber feedback alguém marca para mim quem já fez quem sabe temos aqui o Gustavo marcou a Silvia a Juliana na outra tela tem o Gustavo o Márcio já leu livro legal olha só eu vou a Janice também marcou a Silvia legal agora eu quero perguntar vocês estão em posição de liderança quem já fez curso de negociação negociação a Yara diz que fez o Cristiano a Adriana o Gustavo então tem algumas pessoas que fizeram curso de negociação mas que não fizeram de feedback e é com vocês que eu quero falar eu não sei se vocês só leram livro ou fizeram parte teórica mas os melhores cursos de negociação que eu já fiz foram oficinas em que a gente desempenha papéis recebe assim você é o pessoal que está vendendo imóvel você quem está comprando imóvel e aí vocês sentam a mesa vestem a capa e vão brincar de negociar e ver como é que a gente sai teste estilos vocês já passaram por esse tipo de dinâmica gente? não? pois é quando vocês forem fazer cursos de negociação busquem alguns que proporcionem esse tipo de oficina porque são as vivências mais ricas que a gente pode fingir que a gente é agressivo se a gente não for fingir que a gente avesso ao conflito se a gente for enfim no fim das contas a gente consegue testar estilos e treinar num ambiente seguro por que eu estou trazendo isso Eliana? porque dar e receber feedback é interação humana assim como negociação é só para dar um paralelo de que a gente aprende a dar e receber feedback fazendo é assim que a gente fica craque tá? e quando a gente nunca fez e a gente está inseguro cara levanta a mão aqui quem já teve uma conversa difícil que assim ai teve que juntar energia tentou adiar e ficou assim como é que eu vou falar isso cheio de dedos para conversar eu eu já né então essas conversas difíceis o que eu vou dizer para vocês vocês vão pegar alguém desse grupo ou da família ou alguém com quem vocês confiam em quem vocês confiam tipo um substituto ou alguém sabe assim parceiro para falar eu tenho uma conversa difícil para fazer e eu preciso ensaiar então finge que você é o servidor tal e eu quero conversar sobre esse problema e tal e vocês vão ensaiar porque não adianta ler o livro não adianta assistir e tal e tal e achar que está cheio de teoria que vocês vão sair arrasando o melhor do feedback é treinar e às vezes vai sair meio mecânico meio roteirizado mas não tem problema na próxima vai ser melhor o que eu quero dizer é que a Fernanda Montenegro não entra no teatro sem ensaiar e ela é a Fernanda Montenegro e o Neymar ele não vai para o campo sem treino e ele é o Neymar então vocês não achem que vocês passaram um concurso ou foram designados como chefes e tal e agora a gente mancha tudo de gestão a gente está pronto para qualquer desafio de relacionamento interpessoal não é verdade a gente não está a gente precisa treino amolar o machado e mesmo as conversas mais difíceis são as maiores oportunidades para a gente treinar essas habilidades sentar com o servidor para dar feedback positivo é a parte fácil da gestão é a parte legal é a divertida a parte difícil desafiadora aquela que a gente foge é aquela que diz que é o maior problema da gestão brasileira são as conversas mais difíceis e não é porque o nosso interlocutor é difícil é porque a gente tem dificuldade e a gente vai poder vencer essa dificuldade treinando então Eliana se a gente tiver aqui mais dois minutinhos eu queria falar com vocês sobre dicas práticas para uma reunião de feedback e depois de poder assim eu posso depois circular esse material tá gente é um powerpoint que eu tenho sempre uso na oficina ele tem anotações tem uma parte de cola para vocês poderem ter um pouquinho mais de conteúdo então o que eu queria compartilhar aqui com vocês sobre dicas para dar o feedback bem bacaninho prepara o roteiro antes de conversar com a pessoa faz a sua reflexão e veja assim o que você gostaria de reforçar o que você acha que é importante reorientar o porquê e se você não falou com essa pessoa há muito tempo não junta 15 pontos sabe vai por partes é a primeira vez junta aí dois, três assuntos que você queira tratar na reunião começa por eles porque senão fica aquela lavação de roupa suja fica uma sensação de que a reunião não desabafa então assim selecionem algumas coisas pensem nesse roteiro e na hora de pensar nesse roteiro você tem que tentar lembrar situações concretas para exemplificar para a pessoa tenta não generalizar não fala coisas do tipo você sempre isso você nunca aquilo ou caracterizar a situação como se fosse uma característica da pessoa e rotular ela entende queria dizer por exemplo no contexto remoto às vezes a gente tem pessoas que não estão sendo pontuais a gente tem pessoas que às vezes não aparecem na reunião que você colocou ou chegam desligam a câmera não interagem você não sabe se a pessoa está ali vou dar um exemplo como esse que talvez tenha na equipe de vocês na minha tem assim de vez em quando a gente tem que tratar a respeito disso a pontualidade o engajamento na reunião virtual essa situação da pessoa estar disponível e tudo então assim veja que é muito mais fácil de conversar se eu disser a Eliana olha só na reunião passada na reunião passada da equipe você apareceu com 30 minutos de atraso aí teve aquela outra reunião que você não ligou a câmera e não sei o que e tem outras situações em que você não a gente faz as perguntas e você não reage não faz não manda no chat quando a gente pergunta algo então para quem está do lado de cada câmera dá uma sensação de que você não está conectado então queria te pedir para a próxima reunião você procurar botar um alerta alguns minutos antes se conectar antes para você testar os seus equipamentos e garantir que você vai ter a possibilidade de ligar a câmera ligar o seu microfone ou pelo menos interagir com o chat porque isso é importante para a dinâmica com a equipe quando você fala isso a pessoa tem a chance de te dizer Eliana mas você marca o ponto de controle na hora da aula da minha filha mas você marcou aquela reunião num horário que é difícil para mim porque eu estou tendo que fazer o almoço eu estou tendo que arrumar a criança e eu estou com dificuldade de atender talvez você possa reagendar esses encontros num horário melhor entende? às vezes a pessoa fala puxa, eu não entendia que para você era importante ligar a câmera mas é que lá em casa está meio bagunçado você se importa de usar um pano de fundo? enfim você consegue ter com a pessoa um diálogo para resolver o problema qual é o problema? o problema é ligar a câmera é participar é chegar ao vivo é totalmente diferente de dizer eu te acho meio ausente você não parece estar engajado não dá uma sensação que eu conto com você veja que ali eu estou julgando a pessoa aí ela vai entrar numa lógica de se defender e você não explicitou para ela o que é ser engajado o que é estar presente o que você espera dela então quando você se entra em exemplos práticos concretos recentes não vai levar para a pessoa o exemplo de março se a gente está em dezembro você não falou do problema que aconteceu em março o problema é seu porque você não lidou com aquilo bola para frente agora se você diz olha esse assunto não é de hoje tem acontecido há muito tempo foi erro meu não ter falado com você antes porque aí eu não oportunizei que você soubesse que isso era um problema para a gente resolver isso antes mas eu gostaria de a gente endereçar isso agora para daqui para frente ser diferente entende? assumam a responsabilidade quando vocês falam puxa mas sempre foi assim você nunca falou nada aí você assume a responsabilidade que você falhou falhou de ter dito isso antes sabe? então voltando faça o seu roteiro e nessa hora de fazer o roteiro lembra de exemplos lembra de como que você pode mostrar para a pessoa qual é a sua expectativa e também abrir um espaço para ouvi-la sobre qual é o problema dela porque que ela não está conseguindo atender essa expectativa foi só uma falta de combinar o jogo ou ela tem um equipamento ruim um horário ruim ela está sobrecarregada ela está doente ela está acompanhando alguém entende? aí abre uma chance de você conseguir criar aquela empatia de reconhecer o contexto do outro tá? então veja eu falei um pouco de tempestividade né? não falar o negócio que já aconteceu há mil anos atrás e de você escolher o momento e escolher um canal o momento que eu quero dizer gente é o seu momento porque nós somos todos humanos e às vezes algumas falhas algumas coisas tiram a nossa paciência algumas coisas geram efeitos que, sabe trouxeram problemas para vocês e vocês ficam irritados é normal a gente se irrita a gente é humano ninguém aqui é robô certo? então o escolha o momento que eu quero dizer é escolha o seu momento se a sua chaleira ainda está apitando tira ela do fogo espera a temperatura baixar aí você marca a conversa porque a chance de você se destemperar numa reunião mesmo que você tenha feito o roteiro mesmo que você tenha se preparado se você está com a chaleira apitando se você está sem paciência não está num momento legal a chance dessa reunião virar uma lavação de boca suja é alta pela sua falta de equilíbrio emocional então vão para a reunião no momento em que vocês estejam bem e se certifiquem de que o outro também está num momento bom hoje de manhã hoje de manhã a minha coordenadora geral de gestão de pessoas estava no meio de uma reunião quando ela recebeu a notícia de um falecimento de alguém da família dela de covid é um momento para dar um feedback para ela acabou não tem agora é o luto dela é o momento dela tem que respeitar isso depois a gente lida o problema hoje é ampará-la é suprir o que o RH está precisando agora de repente avocar algumas coisas é liberá-la para poder passar por aquele momento porque é difícil né então a gente também tem que esse momento tem que ser oportuno para os dois da conversa a gente tem que ter essa sensibilidade e autocrítica para não entrar numa reunião de feedback para a chaleira apitando tá então quando vocês forem pensar assim ó eu ainda estou fervendo eu já estou calmo aí você marca a conversa e aí tem a questão do canal eu falei muito dessa questão do canal eu gosto de fazer reunião de feedback presencialmente mas o contexto total da pandemia não tem permitido então eu marco reunião na agenda avisando previamente e de preferência eu anuncio por um e-mail sabe eu aviso a pessoa por um e-mail fulano está chegando o fim de ano eu queria marcar uma reunião de feedback por você você já participou de alguma se não dá uma lida nesse texto aqui tarará tarará a gente vai tentar fazer uma conversa para ver o que a gente tem feito de bacana para continuar o que a gente quer melhorar para o ano que vem eu quero te ouvir e vou falar algumas coisas para você também diz aí até o dia 20 eu gostaria de concluir essa reunião com você fala com a minha secretária e marca o melhor horário porque aí você dá até um pouco de poder para a pessoa da pauta e do momento sabe você cria um ambiente em que ela não será surpreendida ela vem aberta para reunião e se você puder compartilhar algum material algumas dicas já também prepara o terreno caso ela nunca tenha feito um nunca tenha feito meu áudio voltou a dar rebote aqui para mim mas agora fechou então gente é seu papel preparar o outro para reunião de feedback é seu papel provocar o outro para que ele te dê feedback se não sabe o que vai ser você vai botar um check lá que você fez em um feedback mas vai ser aquela reunião de que quando um burro fala o outro baixa a orelha sabe assim eu sou o chefe eu falo você obedece e a pessoa dali vai enfim receber o ordens e não é esse o espírito da coisa instruções e ordens fazem parte do trabalho mas não é isso o espírito do terreno de feedback tá então fechamos prepare seu roteiro seja tempestivo escolha o melhor momento escolha o canal capricha no convite dedica um pouquinho de tempo para fazer um convite bacana para abrir para convidar a pessoa não para convocar sabe e dê as instruções necessárias para minimamente informar a pessoa caso vocês nunca tenham tido uma reunião como essa e pode até falar assim olha a DRH fez uma live sobre feedback e aí me deu vontade de fazer um com você vamos fazer uma conversa sobre isso ó a instrutora disse que era para fazer tal 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 que sabe a gente estuda e faz semana que vem usa a reunião como um mote caso vocês nunca tenham feito até para provocar essa mudança de comportamento sabe para a equipe falar aí meu Deus o que vem por aí né se não quando a gente nunca fez a primeira reunião de feedback já era temor pessoal então a gente tem que quebrar esse gelo tá e aí na reunião propriamente dita para hora H vai para hora H quebra o gelo conversa com a pessoa dizendo oi como é que você está está tudo bem semana passada você estava com problema com seu filho ele melhorou tipo é um ser humano do outro lado não é um robô e ele não está respondendo a pesquisa de satisfação então conversa com a pessoa quebra o gelo fala com ela mas também não força barra e não força uma amizade que você não tem quebra o gelo de uma maneira natural né enfoque sempre eu falei já atitudes não personalidade seja específico traga os exemplos não compara a pessoa com outras pessoas ah eu queria que você fosse igual a Yara eu acho que se você agisse como o Rodrigo talvez você tivesse uma performance melhor sabe assim a referência daquela pessoa é ela com ela mesma tá tenha empatia seja sincero e o final olha lá gente principal fecha a reunião de feedback com um compromisso o final da sua reunião tá então vamos lá o que a gente combinou combinou que eu vou manter isso e isso e aquilo vou melhorar tal e tal coisa e você vai manter isso e isso aquilo e vai tentar fazer XPTO diferente tipo uma reunião de negociação que você quer sair dali com um acordo então fecha o seu acordo no final da reunião de feedback Eliana me estendi desculpa que esse tema me encanta foi ótimo essas dicas foram ótimas Mariana eu vou passar para as perguntas vou pedir licença para vocês aqui que eu vou ler mas não tem jeito Mariana em relação a pesquisa do CAD tá essa é uma pergunta da Yara Beltrão no slide mostrar o maior score foi obtido pelo grupo que recebeu entre 3 e 5 feedbacks ao ano os grupos que receberam maior quantidade ao ano tiveram uma percepção com pontuação relativamente mais baixa há alguma explicação para isso? é gente o seguinte a gente tem sabe no casamento a gente tem que tentar dosar né DR de mais também pode não ser tão boa mas vocês veem que o grupo que recebeu mais que 12 não tem uma nota ruim pelo contrário é uma nota melhor do que a média todo grupo que recebeu mais do que 5 de 3 a 5 em diante tiveram notas excelentes que teriam colocado o CAD como campeão então essa mudança de um ponto dois pontos para lá e para cá tem a ver também com a a percepção da pessoa sobre a necessidade às vezes ela acha assim nem precisava tanto se fosse uma vez a cada dois meses eu ficaria satisfeito tem outras pessoas que falam cara sim quanto mais melhor me dá o tanto que você quiser então o que eu digo para a Yara a conclusão que a gente tirou Yara é que o melhor do que dar feedback com frequência é dar feedback com a frequência necessária nem mais nem menos então combine com a sua equipe você pode até falar com as pessoas ó quanto que a gente pode marcar uma conversa como essa de novo foi bom para mim foi bom para você você acha que a gente precisava falar sobre isso de novo quando talvez um servidor mais inseguro mais carente de chefe vai te pedir ai vamos fazer todo mês talvez outra pessoa fale semestralmente para mim tá bom e bacana isso manteve um diálogo que foi útil e isso não quer dizer que você vai esperar seis meses para lidar com problemas problemas aconteceram você vai lidar com os problemas na medida que eles acontecerem mas aquela agenda sabe de vou botar no calendário parará com a frequência independentemente de ter problemas para resolver aquele parada técnica a frequência necessária é a melhor frequência para a sua equipe para você e para o seu time o que soa é natural e na medida do necessário nem mais nem menos ótimo aqui tem um comentário da Eugênia Pestana é um comentário mas também acho que cabe algumas observações da sua parte não é fácil ter esse equilíbrio tratando diferentes os diferentes mas ao mesmo tempo tentando dividir as tarefas com equanimidade muitas vezes a própria equipe não consegue lidar com essa divisão é a questão da justiça né na esse equilíbrio não dá para você agir com de uma maneira muito maternal né passando a mão na cabeça e evitando os conflitos e eu acho que é bem na atuada do que você falou em relação ao resultado né da pesquisa muitas vezes alguns que achavam seu chefe até mais rigoroso mas que recebiam o feedback eles consideravam ok né o clima na verdade ele ficava ok então tem esse comentário da Eugênia se você quiser deixa eu fazer um comentário Liana sobre a Eugênia Eugênia assim a gente aqui no Cádio está implantando o programa de gestão para a gente poder ter controle de entregas em vez de controle de frequências e aí começa aquela lance né como é que eu estabeleço a meta da pessoa que não somos robôs né como é que eu estabeleço a meta e aí o pessoal começou a dizer ah o tempo de execução de uma tarefa tem a ver com a complexidade da tarefa tem a ver com o quão trabalhosa ela é e aí o pessoal começou a trazer as lideranças começaram a trazer não também tem a ver com o perfil do meu servidor eu tenho pessoas que tem muita facilidade em escrever eu tenho outras que assim para sair um texto bem feito é um parto porque não é do perfil da pessoa escrever eu tenho gente na equipe que entrou há pouco tempo então ela está aprendendo o tempo dela é diferente de algum sênior que já faz aquilo há anos está fazendo o pé nas costas então o tempo de execução de algo que também afeta a carga de trabalho se eu imagino que a semana tem 40 horas e uma determinada atividade vai consumir 20 horas você vai receber duas metas dois itens de meta agora se aquilo deve demorar duas horas você vai receber 20 então a percepção do tempo de execução tem a ver com a distribuição da carga do trabalho e aí gente uma reunião de equipe uma reunião de grupo para falar sobre quais são os critérios que a gente vai definir aqui na equipe para a distribuição de carga faz parte conversar para actuar com o time critérios que sejam justos aí alguém vai levantar a mão e vai dizer olha só pessoal mas eu sou mãe solteira eu tenho três meninos em casa fazendo aula online eu não tenho como atender e aí a equipe também saber que está dando uma força para a outra quando eu recebo uma meta maior eu não é porque estou botando a carga nas minhas costas eu estou sendo solidário com um colega que está passando na pandemia uma situação excepcional e aqui eu não sei quantas de vocês eu tenho dois bebezinhos em casa e eles não estão mais indo para a escola e eu tenho uma posição de liderança aqui no CAD eu tive que negociar com o presidente do CAD também a minha presença aqui a minha disponibilidade porque meus filhos me demandam isso faz parte de a gente escolher mulheres em idade reprodutiva ou com filhos pequenos elas saem de licença na minha idade isso faz parte da vida isso não pode prejudicar a maneira como a gente enxerga o resultado profissional de cada um e esse assunto vai passar aquela pessoa vai voltar a produzir os filhos dela uma hora vão voltar para a escola entende? então o que eu quero dizer aqui é que quando o combinado Eliana o combinado não é caro se o time está enxergando as dificuldades de cada um a gente gera empatia no time e a gente fala olha eu estou fazendo para o fulano mas se acontecer com você conta também com a minha compreensão a gente vai se a gente trabalha em grupo para se compensar então eu tenho muita percepção disso de que a gente não precisa agradar todo mundo mas a gente precisa ser justo então da mesma maneira como a gente tem compreensão com a mãe solteira que está com o seu que aí tem um colega que está acompanhando o pai no hospital que está com covid ou está ajudando a família porque está com dificuldade a gente não tem como escolher os servidores que a gente vai ter uma leniência ou os que a gente não vai ter mas eu tenho certeza que o seu time como um todo vai abraçar agora o que o time geralmente não abraça é as pessoas que se escoram umas nas outras as pessoas que tentam enforcar sabe pessoa que tenta fazer a lei do menor esforço não estão muito engajadas e aí nesse ponto o feedback aquele feedback negativo é onde a gente vai colocar para a pessoa de que o rendimento dela é incompatível com o rendimento do restante da equipe pela posição do carro que ela ocupa pela jornada dela é esperado dela que ela renda mais o que você pode fazer para ela render mais está faltando capacitação está faltando ferramenta o que quer está faltando seu engajamento como eu posso fazer para você se sentir mais motivado em fazer essa tarefa entende? porque em última instância gente a gente tenta curar porque é dinheiro público pagando salário das pessoas então é diferente a gente ser compreensivo e isso demanda também um pouco de sensibilidade para saber quando a gente está sendo engrupido e quando a gente está realmente sendo solidário com alguém que está precisando e aí vocês não tenham dúvidas na hora de uma reunião de equipe esses assuntos aparecem porque os incomodados levantam a mão e dizem não, mas espera lá eu também tenho filho pequeno e estou dando conta então como é que a gente faz ah, então fulano divide aí como é que você se organiza um pode ajudar o outro a melhorar não sei se eu respondi Eugênia conta aí se eu respondi Eugênia pode colocar no chat ela fez uma joia aqui então tá beleza temos aqui o questionamento do Marcelo Lapa que formas temos para fazer feedbacks como escolher uma metodologia para fazer pergunto isso porque vejo algumas maneiras de fazer individualmente periodicamente ou individualmente a cada entrega pequenos e permanentes feedbacks em grupo e em períodos combinados mensal por exemplo em grupo acompanhando a implementação de algum plano de ações por exemplo ele colocou aqui legal o questionamento Marcelo, legal achei ótimo porque o que você está trazendo vamos lá ele botou assim quais são as categorias de feedback eu enquadrei assim quais são as categorias de devolutiva então olha só eu dou uma instrução sobre o trabalho a pessoa desempenhou o trabalho eu dizer está correto está revisado pode publicar é um retorno é um retorno é um retorno fazer um projeto fazer reunião em grupo para fechamento do projeto para lições aprendidas a gente chama aqui no caso de debriefing a gente fazer uma reunião de debriefing uma reunião de encerramento para a gente poder discutir os pontos a melhorar eu não chamaria isso de feedback mas tudo bem chamar não é feedback para a equipe sobre o projeto e tudo e tal essas dicas que eu falei em relação a preparar o roteiro a fazer reunião um a um individual com uma periodicidade e tudo são as reuniões que tratam de desempenho individual e de desenvolvimento individual você não faz a cada entrega da pessoa uma conversa sobre um plano de desenvolvimento individual você não faz a cada entrega da pessoa um bate-papo sobre as características que ela desenvolveu que são importantes o valor que ela agrega para a equipe isso geralmente é feito Marcelo num agregado você tem você vê um erro é um erro você vai lá faz a reunião corrige o erro a pessoa desempenhou do bem num projeto você vai lá e dá um retorno para ela olha mandou bem nesse projeto bacana mas aquela parada técnica que diz assim consistentemente você faz isso muito bem eu queria que você compreendesse que isso é uma força sua eu queria que você ajudasse a capacitar os outros pessoas da equipe porque você faz isso com maestria você não fala isso a cada entrega que a pessoa faz entende? é uma parada técnica olhar o todo separar exemplos de comportamentos consistentes que contribuem ou que atrapalham o desempenho da equipe e o trabalho e é focado nisso que eu estou tentando dar as dicas aqui entende? isso não exclui de forma alguma os retornos as revisões as reuniões de equipe os balanços os balanços mensais seja lá quais são os pontos de controle de gestão que vocês fazem do trabalho mas sim é que às vezes a gente está falando do grupo a gente está resolvendo os problemas a gente está aparando as arestas mas a gente não está dando consciência para as pessoas da performance individual delas sabe? isso quando as pessoas falam você recebeu feedback? elas vão dizer não e você às vezes gastou horas e horas fazendo todos aqueles outros encontros os coletivos os retornos sobre os produtos porque não é isso que as pessoas esperam quando você fala você recebe feedback elas esperam assim aonde eu estou acertando aonde eu preciso melhorar tá? são coisas complementares sabe? ótimo o Marco Antônio Reis ele fala aqui que treinar o feedback né? a prática do feedback é legal é importante aí ele pergunta sobre oficinas de troca de experiências reais vividas né? sempre preservando o sigilo dos atores envolvidos e não valeria a pena também utilizar né? esse tipo de olha só gente se vocês toparem um dia a gente pode fazer uma dessas já fiz várias aqui no CAD a gente começou com as lideranças da diretoria depois a gente fez com todas as lideranças do CAD e claro já tem um tempo então teve outra atividade a gente já está preparando uma próxima a última oficina foi no mês de outubro novembro a gente fez até usando o zoom e é muito legal porque ver que a gente leva roteiros preparados assim com qual é o problema e a gente dá instrução para as pessoas do repertório essa troca de experiências é muito importante dali a gente amplia enormemente o nosso repertório inclusive o repertório das coisas negativas que a gente deve evitar porque às vezes a gente vai lá e faz algo com muita naturalidade achando que é problema zero aí vem um colega levanta a mão e diz assim uma vez uma pessoa fez isso isso comigo e destruiu a minha autoestima e você fala é destruir destrói porque eu faço isso numa boa e eu acho que isso não é um problema então aumenta o nível de consciência da gente para o efeito que o que a gente faz gera no outro aumenta aquela questão da empatia quando a gente ouve o depoimento dos colegas e são situações que seriam cômicas se não fossem trágicas as pessoas trazem muita bagagem e marcam muito a vida delas não só as experiências de feedback negativas que elas tiveram não estou dizendo feedback negativo experiências negativas de feedback que elas vivenciaram e que elas presenciaram porque a dor do outro também rebate na gente saber que o outro foi humilhado em público dói na gente saber que o outro foi desvalorizado merecia um crédito que não teve faz a gente falar olha como é que a minha organização é contratar as pessoas inclusive eu eu tomo as dores do outro então essas oficinas são muito legais pra mim é o melhor jeito de aprender eu acho que assim passar da fase de você ter um mínimo de teórico que pode até ser virtual ou um texto circulando muito melhor do que um encontro como esse que eu acho que ele serve muito mais de sensibilização do que de capacitação eu acho que a melhor maneira de aprender feedback é em oficina e eu me coloco à disposição seja pra gente ministrar uma oficina no futuro pra vocês seja pra dividir com a área de gestão de pessoas o nosso roteiro e vocês replicarem aí com os instrutores de vocês é um material que eu mesma fiz eu não tenho nada de interesse com direitos autorais eu abro pra vocês eu não vivo disso então assim se vocês quiserem contratar outros instrutores ou usarem instrutores da casa com o roteirinho que a gente fez aqui eu tô à disposição pra gente conversar a respeito disso que bom Mariana essa troca de experiência você falando da dor do outro como tem um impacto na gente isso com certeza acontece a gente vivencia isso e essa sugestão do Marcos Antônio Reis também eu acho super válida porque uma situação que você apresenta ali num grupo com certeza é algo que mexe que muitas vezes você viveu há 10 anos há 5 anos até na semana passada isso traz um resultado bastante positivo a experiência do outro ela tem um impacto no grupo eu acho muito bacana fico muito feliz que você se coloque à disposição a diretora do Seporto tá aqui o diretor de RH também então fica a dica e aqui por último a gente tem o comentário da Juliana Berneck de que as dicas que você passou de feedback elas servem não somente para um feedback mas para as conversas difíceis que a gente precisa ter na vida né às vezes com o filho com o familiar ou até com o parceiro então foi bastante com certeza salva casamentos minha gente porque você nunca me ajuda você sempre faz isso comigo não é construtivo é desabafo não é voltado para focar no futuro né com certeza Eliana eu tenho umas dicas aqui para receber feedback e elas são rápidas se vocês acharem acharem válido eu falo rapidão com vocês porque isso tem a ver com instruir o outro para receber então sabe nivelar vamos aqui como é que eu espero que você receba esse feedback e também para quando vocês forem receber vocês terem técnica porque faz sentido tá são poucas coisas então primeiro gente demonstrar respeito e interesse uma escuta ativa já ouviram falar desse termo escuta ativa porque tem um jeito assim eu estou ouvindo mas eu não estou escutando porque eu me fecho eu boto meu corpo lá para trás eu mudo meu olhar eu vejo meu celular eu demonstro inquietação a meu corpo fala então o demonstrar o respeito é eu ter o contato visual é eu assentir é eu poder até fazer perguntas dizer peraí deixa eu ver se eu entendi tá falando daquele dia daquela reunião é você mostrar que você tá ouvindo o outro você escutar ativamente e realmente demonstrar interesse se a pessoa te ia falando se a pessoa vamos lá se a pessoa que chamou você pra dar um feedback não tem técnica e começar a fazer de uma maneira meio atabalhoada e trazer 15 coisas pega um papel uma caneta e mostra pra ela assim ó peraí que eu tô anotando e aí ela vai organizar a cabeça dela e fazer o roteiro que ela não preparou porque ela vai ver que você tá anotando que você tá prestando atenção então às vezes é isso às vezes a gente recebe feedback de pessoas que não tem preparo pra dar mas você tem pra receber então o seu jeito é o outro tá nervoso beleza mostra pra ele que você tá interessado não peraí que eu quero te ouvir me fala que eu quero te desculpar a gente vai encontrar a solução é toma nota do que você achar que for necessário é agora eu quero dizer aqui você pode esclarecer pontos sem ficar na defensiva se justificando tá você pode esclarecer ah eu gostaria deixa eu só lembrar que naquele dia eu não tinha sido convidada pra reunião aí fulano me mandou um whatsapp imediatamente eu falei com a secretária e eu entrei na reunião atrasada porque foi quando eu recebi o zoom então eu conferi o que aconteceu e me esqueceram na convocação acabou ali aí você esclareceu você não se justificou você esclareceu o que aconteceu se for o caso né porque também a outra pessoa pode estar cheia de razão e na hora que você esclarece ela fala puxa eu não sabia realmente o problema não foi o seu atraso o problema foi a convocação que saiu errado a gente tem que ver se eu esqueci de te convocar ou se foi um erro operacional na hora de rodar essa convocação focamos o foco mudamos o foco da solução pra outra coisa mas continua sendo um problema temos que te convocar da próxima vez pra você poder entrar online e eu acho gente que tem um lado de a gente agradecer e firmar os compromissos o outro dedicou tempo pra falar pra você eu vejo o seguinte a gente só dá feedback pra quem a gente se importa as pessoas com quem a gente não se importa elas vão errando elas vão errando elas vão errando e se ela é seu chefe seu chefe tá errando e ele tá indo lá pro precipício e você fica olha lá vai cair olha lá deixa eu vou dar corda pra ele se emboscar é chefe não sabe fazer e a pessoa tá ali consistentemente mostrando que tá sabe a vacina pro brejo e você deixa porque você não se importa você quer mais é que a pessoa caia no brejo mas quando você se importa você fala cara você pode até querer ir mas eu vou te avisar que você tá indo pro caminho que não é legal deixa eu te avisar então a gente só para o nosso tempo quando a gente se importa com as pessoas até um servidor problema tarará quando a gente não se importa a gente pune a gente documenta a gente adverte por escrito a gente transfere ele pra outra área não sei se aí acontece de o RH mandar falar manda pra outro lugar não pode demitir do serviço público então manda pra outro lugar né é às vezes acontece a pessoa não querer lidar com o problema e ter o desgaste de fazer um pad de apurar a visite ou coisa e tal então no fim se a pessoa parou o tempo dela ela tá dedicando tempo pra pra te dar um toque ela agradece mesmo que você ache que o ponto de vista dela você nem concorda você pode discordar dela e mesmo assim agradecer e firmar compromisso mesmo que ela te exija coisas que não são razoáveis você pode negociar a pessoa chegando falando olha eu quero você todo dia tal pontual você pode dizer olha só do horário tal a tal eu tenho que ajudar meu filho pequeno tem como a gente arrumar esses horários essa agenda pra um outro horário você negocia pra você poder firmar o seu compromisso entende? não é aquela coisa do tipo eu vou dizer amém pra tudo você pode negociar ao receber o que der e agora eu queria dizer quando alguém for desrespeitoso com vocês existe um limite da ética e o limite da ética a gente não precisa se submeter sabe? a gente pode dar o nome ao jogo e dizer olha só você tá passando do limite ético aqui comigo a gente não vai conversar essa conversa agora vamos se acalmar e vamos agendar uma outra um outro momento porque você não tem como se preparar você não tem como preparar o outro pra tudo mas você pode se preparar pra lidar com isso e tentar educar o outro e falar olha só concordo com você que temos um problema pra resolver mas acho que a gente tá de cabeça quente ou acho que até agora não é o melhor lugar ou acho que na frente de todo mundo não é o melhor jeito pra gente conversar sobre isso então se alguém foi destrutivo com vocês vocês podem reagir e vocês podem ensinar as pessoas que trabalham com vocês a reagir também de uma maneira profissional elegante e tentar quebrar um pouco essa questão de um contra o outro e falar peraí estamos todos no mesmo time você tá tentando me trazer um problema e eu quero acertar vamos mudar o foco pra solução olha quando você fala que eu sou preguiçoso você me rotula e me julga isso me faz sentir na defensiva me dá um exemplo do que que te fez acreditar que eu sou preguiçoso porque sobre as coisas que eu fiz eu posso melhorar então a gente pode tentar também educar o outro quando o outro é destrutivo com a gente a gente vai falar mais sobre isso na nossa oficina no futuro então aguardem cenas mas aqui no fundo o que eu quero resumir aqui pra vocês demonstre respeito e interesse escute ativamente tome nota quando isso for útil pra você não se esquecer não se perder e até organizar um pouco a cabeça traga os esclarecimentos necessários mas não entre na defensiva não fique se justificando e também agradeça firmando compromissos sempre que vocês acharem que o outro tá passando o limite se prepara pra controlar a sua atitude diante do outro e aí a sua atitude